Música Hoje nós vamos falar sobre Eufrásia e Nabucco, o casal Arrasa Quarteirão. O casal que inspirou o livro Senhora de José de Alencar. Um casal impossível. É o nosso Romeu e Julieta do século XIX. Entre fazendas de cana de açúcar, fazendas de café, escravidão e luta pela abolição da escravatura nesse país. Bom pessoal, pra quem acompanha aí meu canal, eu já fiz um vídeo falando sobre quem foi Joaquim Nabucco e o engenho maçangana lá em Pernambuco, onde ele passou a infância dele. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, tá? Na descrição do canal. Vou deixar o link aí pra vocês seguirem. E também fiz um vídeo, é o último vídeo, o vídeo passado, sobre quem foi Eufrásia Teixeira Leite, a nossa financista, tá? A herdeira do café e de como a família dela foi ganhando rios de dinheiro plantando café na região do Vale do Paraíba Fluminense. Se vocês já viram esses dois vídeos, vocês sabem que eles são como água e azeite, eles não se misturam. Como é que pode, gente? Uma mulher que foi uma senhora de escravos, que tinha escravos e cuja família tinha muitos outros escravos. Como ela pode ter sido noiva? O grande amor da vida de um abolicionista, um dos nossos grandes abolicionistas, que é Joaquim Nabucco. Quando me contaram que Eufrásia trocou cartas com Joaquim Nabucco por 14 anos e não se casou com ele, não teve filho com ele, nada disso. Mas que quando ela morreu, ela morreu bem depois de Joaquim Nabucco, né? Quando ela morreu, ela pediu pra ser enterrada com as cartas que ele escreveu pra ela, eu disse o quê? Então vamos ao início. Bom, vocês já sabem que Eufrásia nasceu em 1850, em Vassouras, na região do Vale do Paraíba Fluminense. A casa em que ela nasceu hoje é um museu do Instituto Brasileiro de Museus, o Ibram, conhecido como Museu Casa da Era. Por que ele se chama Casa da Era? Porque ele tem uma era, aquela plantinha verde, aquela trepadeira, plantada na parede externa do museu, tá? Quando Eufrásia nasceu, quando Eufrásia era criança, essa casa era caiada de branco, era uma casa toda pintadinha de branco, como inúmeras casas coloniais que vocês conhecem. A Era foi plantada muito tempo depois, tá? Mas não era só a Casa da Era que a família dela tinha, uma família tão rica como essa, não era só isso, óbvio. Eles também tinham na corte, o que é a corte? A corte é onde morava o rei, afinal de contas nós estamos falando do Império Brasileiro, na época em que o Brasil era um império. Então, na corte imperial, a família da Eufrásia também tinha uma casa no bairro de Laranjeiras, bem na Rua das Laranjeiras. Essa casa, infelizmente, ela foi derrubada, tá? Ela é um prédio hoje, um dos inúmeros prédios que tem na Rua das Laranjeiras. E quem também morava ali no Rio de Janeiro, bem perto de Eufrásia, mas no bairro do Flamengo, era Joaquim Nabuco. Eufrásia morava com a sua mãe e com seu pai, o pai dela era Joaquim José Teixeira Leite, um comissário de café, e o pai do Joaquim Nabuco era o Tomás Nabuco, um senador do Império Brasileiro. Pra início de conversa, uma coisa que atrai qualquer pessoa é a beleza, não é, meu povo? Joaquim Nabuco era um galã do século XIX, sim, o cara era considerado bonitão. Vou mostrar aqui algumas fotos pra vocês terem as suas conclusões, tá bom? Mas saibam que ele era considerado bonitão. O cara tinha 1,86m, coisa rara no século XIX, e ele tinha uma coisa que atraía muito as pessoas, que era uma voz bonita, uma oratória muito boa, ele falava muito bem, ele convencia as pessoas. E Eufrásia, além de milhardária, ela também era considerada uma pessoa bonita, se vocês virem os quadros delas, como esse daqui de um pintor francês famoso, que tem lá na Casa da Era, é um quadro do Carolus Duran. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre Eufrásia e o Carolus Duran. Eufrásia tinha essa beleza forte, uma beleza dura, uma coisa impositiva, bem parecida com a personalidade dela. Além disso, uma coisa que a elite do século XIX gostava muito, né, gente? Nós vivemos num país preconceituoso, ela tinha a pele muito branca, ela tinha o cabelo bastante preto, bem escuro. Muitas lendas circulam em torno de Eufrásia e Nabucco. A gente tem, sim, muita fonte primária, muita documentação, mas algumas coisas a gente não sabe, e a gente só consegue supor. Por exemplo, nós ainda não sabemos a data exata e o local exato onde os dois se conheceram. É natural que muitos autores imaginem que os dois, sendo da elite imperial brasileira, embora de famílias politicamente antagônicas, que eles talvez se esbarrassem, talvez se encontrassem em inúmeros bailes na corte imperial, saraus, festas públicas. Então, alguns autores citam uma festa que aconteceu em 1862, na praia de Botafogo, lá no Rio de Janeiro, que era uma competição de barcos à vela. Estava presente até a família imperial, ou seja, Dom Pedro II, a mulher dele é a Teresa Cristina, as duas filhas dele, a Isabel e a Leopoldina. Alguns desses autores dizem que Eufrás e Nabucco teriam, sim, conhecido ali, ela com 12 anos e ele com 13 anos. A única coisa que nós temos de concreto mesmo é o navio Chimborazo. O navio Chimborazo é o navio que em 1873 levou Eufrás e Nabucco pra Europa. Então, o que a gente ainda não pode afirmar é, será que os dois se conheceram nesse navio e ali mesmo eles se tornaram noivos? Ou será que eles já se conheciam antes e marcaram pra viajarem juntos? O que você aí acha? E pra quem viu aí meus outros vídeos, já sabem as razões de Eufrás ter viajado, né? Ela foi morar na Europa junto com a irmã dela, por quê? Que a mãe dela morreu em 1871, o pai dela morreu em 1872, e ela não via mais razão de ficar no Brasil e resolveu se mudar pra Europa. Nós achávamos que essa fosse a primeira viagem dela pra Europa, assim como era, de verdade, a primeira viagem do Nabucco à Europa. Mas tem uma pesquisadora, o nome dela é Mariana Ribeiro, ela descobriu, há alguns poucos anos, que essa já era a segunda vez que Eufrás e a irmã dela iam pra Europa. A Mariana, pesquisando jornais antigos do século XIX, descobriu que o Joaquim José Teixeira Leite, o pai dela, já havia morado na Europa por um ano, um ano e meio, lá em 1858, quando Eufrás tinha oito anos de idade, e a irmã dela tinha uns doze ou treze, justamente pra tentar curar um problema físico que a irmã dela, a Francisca, tinha. A gente não sabe, essas são as outras dúvidas que a gente tem, a gente não sabe se a Francisca nasceu com um problema na coluna, na perna, ou se ela, como também diz a lenda, teria caído do cavalo quando era pequena, e o fato é que Francisca mancava, Francisca tinha um quadril, um lado do quadril um pouco maior do que o outro, então Eufrás é quando volta à Europa nesse navio Chimborás em 1873, ela já conhecia Paris, ela já conhecia aquela cidade, ela já tinha alguns parentes e alguns amigos que moravam lá, então ela não estava indo assim completamente no escuro, tinha alguma rede ali de segurança esperando por ela, e ela foi lá morar com a irmã em Paris, porque o Brasil não trazia mais boas lembranças pra ela. E foi nesse navio que talvez ela tenha conhecido Nabucco, ou eles marcaram para viajarem juntos, porque já se conheciam antes. Agora, essas são as razões pra que Eufrás e a irmã estivessem viajando pra Europa. Vocês sabem qual é a razão do Nabucco estar viajando na Europa, dessa coincidência deles estarem no mesmo navio? É o seguinte, primeiro, era muito comum na elite do segundo reinado, do século Brasil, do século XIX, que as pessoas da elite, os homens da elite, fizessem uma viagem de formação na Europa, e que chamavam de viagem de formação. Por quê? Porque tudo aquilo que eles aprendiam nos livros sobre história da arte, ou sobre história da Europa, história de Portugal, história da França, história da Itália, tá? Era a chance que eles tinham de conhecer aquilo pessoalmente. Visitar museus, ir a shows de ópera, ir a teatros. Algumas companhias europeias vinham sim ao Brasil, se apresentavam sim aqui, em alguns teatros que já existiam no Brasil, é verdade, mas lá na Europa a diversidade era muito maior. Assim como o número de cursos, de escolas e de universidades que tinham na Europa, também era muito maior. Então os filhos da elite que tinham essa possibilidade, eles iam à Europa fazer essa viagem de formação. O pai do Joaquim Nabuco, como eu falei pra vocês, que era senador já nessa época, queria que o filho dele, o Joaquim Nabuco, se tornasse político, se lançasse candidato a deputado. Mas a situação política no Brasil não era favorável ao Partido Liberal. Porque como eu falei pra vocês, essas duas famílias, a família Teixeira Leite e a família Nabuco de Araújo, elas eram politicamente antagônicas. E por quê? Porque a família Nabuco de Araújo era do Partido Liberal, enquanto que a família Teixeira Leite era do Partido Conservador. Assim como a família do Nabuco era uma família de abolicionistas, e a família Teixeira Leite era uma família de escravocratas. Mas, por circunstâncias políticas do Brasil, há muitos anos que os conservadores dominavam a Câmara dos Deputados. E o presidente do Conselho de Ministros daquela época, ou seja, como se fosse o primeiro-ministro daquela época, era, gente, membro do Partido Conservador já há muitos anos. O Partido Conservador ficou no poder por 10 anos. De 1868 até 1878, o Partido Conservador esteve no poder. Então, o Nabuco pai, o Tomás Nabuco, que era senador, ele não via chances do filho dele conseguir vencer alguma eleição para deputado. Além disso, como era o Partido Conservador que estava no poder, ele também não via chance de indicar nenhum bom emprego para o filho. Porque, veja, hoje em dia, digamos que desde a década de 40, de 1940, no século XX, existe, é instituído, um concurso público no Brasil. Um concurso público é uma prova que qualquer pessoa vai lá, se souber passar na prova, se conseguir passar na prova, vai e entra e exerce o cargo público. Naquela época, não. a maior parte dos cargos que você conseguia, a maior parte, era por indicação política. Então, juntando essa situação política, nada favorável. Juntando o fato de que a elite costumava sim viajar para o exterior para fazer essa viagem de formação à Europa. Ainda temos um terceiro fator, que era o fato de que Joaquim Nabuco era um galã, como eu falei para vocês, uma espécie de Dom Juan, que saia pegando várias mulheres e estava se envolvendo com mulheres casadas. Se vocês viram aí outros vídeos meus, eu fiz um vídeo aí sobre o adultério elegante, vocês podem procurar. Era comum também que esses meninos, esses jovens meninos da elite também se envolvessem com mulheres casadas. Ele se envolveu com mulher casada muito importante e o negócio foi descoberto pela sociedade e o pai dele queria dar uma vazada no filho. E assim, Joaquim Nabuco estava no mesmo navio que a Eufrásia, que esses dois desembarcaram noivos na França. Eles pegaram o navio no finalzinho de agosto, acho que foi no dia 30 de agosto, por aí. Chegaram na França já em setembro e ficaram noivos até 31 de dezembro, até a virada para janeiro de 1874. E aí você me pergunta, e por que que eles romperam então? Eu ainda não estou respondendo por que eles não se casaram, por que deu tudo errado. Não é isso que eu estou respondendo. Eu estou respondendo porque é que eles romperam esse primeiro noivado. Agora, isso que eu vou contar para vocês é uma quase certeza. E é uma quase certeza por quê? por causa de uma carta do pai do Nabucco. É o seguinte, tudo leva a crer por causa dessa carta que Joaquim Nabucco tenha cantado uma mulher lá na França e Eufrásia viu. Então, como era de praxe dele, ele era... Essa história desse Dom Juan que eu estou falando para vocês, ele pegava geral e ele achava que ele podia continuar esse hábito dele, mesmo casado, mesmo noivo ou mesmo casado. E Eufrásia viu, percebeu e rompeu o noivado com ele. O próprio Joaquim Nabucco escreveu para o pai dele dizendo Olha pai, aquela documentação toda que você levantou aí no Brasil para que a gente se casasse aqui na Europa. Esquece, não vai rolar, o nosso noivado acabou. E aí o pai disse Ah, muito bem. Aí o pai foi e escreveu uma carta para o Joaquim Nabucco. Essa carta está na Fundação Joaquim Nabucco e eu transcrevi essa carta aqui no meu livro e vou ler aqui para vocês. Então, isso aqui é o pai do Nabucco, o senador Tomás Nabucco escrevendo para o filho. Eu vejo o que dizes sobre o teu casamento. As tuas palavras mais as aparências eram e são contra mim. Me deram a chave das cenas de 30 de dezembro e 1º de janeiro. Então, a gente já sabe que aconteceu alguma merda em 30 de dezembro e depois em 1º de janeiro. Não te queres sujeitar às condições de noivo. Não tomas a sério o compromisso que tens. E pois, não deves estranhar que tuas aparências ou infidelidades aparentes convertam em ódio o amor que gerastes. Se não tens amor à tua noiva, não cases. Não a faças infeliz. Meu filho, olha para a realidade das coisas. Segura-te a ti mesmo nesse mundo de inconstâncias e vaidades. Se não casares, que papel fizemos aqui? quando todo mundo sabe que o casamento já está ajustado? Teu pai. Ou seja, infidelidades aparentes. Eufrasia viu alguma coisa e rompeu o noivado. Disso, você já percebe que ela não era uma mulher como as outras do século XIX. A maior parte das mulheres do século XIX sabiam, ou melhor, achavam que os homens tinham uma vida paralela sem elas, que os homens tinham direito a ter outras mulheres, que os homens tinham direito a pular a cerca, enquanto que elas eram do lar. Eufrasia não era assim, ela não topava isso e deixou isso bem claro antes mesmo de se casar. O que importa é que eles passaram alguns meses separados, Joaquim Nabuco então começou a rodar a Europa, a gente sabe disso por causa dos diários do Joaquim Nabuco que eu mostrei para vocês aqui no vídeo passado que eu ganhei de presente. Ele viaja pela Itália, boa parte da Itália, é lindo que você consegue ver todos os percursos, eu gosto desse romance da Eufrasia com o Nabuco porque você consegue ver os locais que eram moda do turismo no século XIX. E o Joaquim Nabuco percorre todos eles, ele visita todas as catedrais góticas que vocês possam imaginar ao longo da França, ele vai na catedral de Rouen, na Normandia, ele vai na catedral de Hens, se escreve Himes, mas é Hens, ali mais perto da fronteira com a Bélgica e com a Alemanha. Na Itália, ele visita as escavações de Pompeia, a cidade de Pompeia que foi destruída pelo Vesúvio, toda a Costa Amalfitana ele também visita, ele vai à Florença, obviamente, quem é que não ia à Florença? Lembre-se, é uma viagem de formação. Você está indo ver o tal gótico que você não conhecia, que você lia nos livros e não sabe o que é, o que é o gótico, o que é o renascimento. Mas o que importa é que, então, depois que ele, que Eufrase, que rompeu com ele, né, a gente percebe pelas cartas, ele viaja pela Itália e tem caso com outras mulheres. Mas Eufrase e Nabucco voltam a se encontrar dessa vez em Roma, na Itália, e eles viajam juntos pela Itália, eles vão a Veneza juntos, depois eles vão até a Suíça, eles visitam o Lago de Como no norte da Itália e vão até a Suíça juntos, eles vão até Genebra juntos, visitam o Lago de Genebra juntos e retomam o noivado, eles ficam noivos de novo e pretendem se casar de novo, até que, quando eles chegam juntos de volta a Paris em junho de 1874, eles rompem o noivado de novo. E aí você pode me perguntar e dessa vez o que será que foi? O que será que aconteceu dessa vez? A gente não sabe direito, mas a gente especula. Nós especulamos que era o fato de que Eufrase queria continuar morando na Europa, enquanto que a família do Joaquim Nabucco gostaria que ele voltasse para o Brasil e se candidatasse a deputado quando a situação política fosse mais favorável. O que o pai do Joaquim Nabucco não conseguia entender era por que que o filho não enganava a noiva, por que que não casava e depois de casado com essa ricaça não contava real para ela que minha filha eu vou morar no Brasil, você é minha mulher e tu vai comigo, que quem manda é que sou eu. Era isso que o pai dele achava que era o natural das coisas, tu é o homem, você é que manda. E a gente, e você pode comprovar isso para a gente? Posso, eu tenho mais outra carta aqui do pai do Nabucco que comprova exatamente isso, porque quando o noivado foi rompido pela segunda vez de novo o filho escreveu para o pai e o pai de novo escreveu para o filho dizendo meu filho então não casaste eu e o José Caetano José Caetano é casado com uma irmã do Joaquim Nabucco, tá? Eu e o José Caetano atribuímos a culpa a ti. Deixaste de casar com uma mulher que te ama loucamente e a quem já conheces e podias dominar. O caso que expusestes não merecia rompimento tão brusco e teu proceder supõe um espírito prevenido por qualquer motivo e ocasião. Podias responder a pretensão da Eufrásia com a ideia de viver no Brasil sem ela para voltar quando te conviesse. É natural que chegando a ocasião ela que como dizes te ama não deixasse de acompanhar-te. O casamento há de modificar o gênio dessa menina. Não te devias levar pelo que ela te diz hoje antes de casada. O pai não tinha muita noção de quem era o Frazer mas Nabuco sabia. E o que importa é que eles romperam o noivado de novo. Joaquim Nabuco chegou a ir para Londres. Londres lá na Inglaterra era um dos lugares que ele mais amava no mundo. E ele tinha um padrinho político que era o Barão de Penedo que o ajudou muito na vida dele. Ele fala foi meu segundo pai foi quem conseguiu muita coisa para ele abriu muitas portas para ele e o recebeu muito bem em Londres ele ficou hospedado na casa dele mas o dinheiro dele já estava acabando ele já estava na Europa desde que eu falei para vocês que ele pegou um navio lá em agosto de 1873 já fazia um ano que ele estava na Europa a gente está falando de meados de 1874 agora e o pai dele falou meu filho volta agora já deu já deu que tinha que dar a volta e ele volta para o Brasil mais uma vez ele volta as condições políticas ainda não eram favoráveis ao partido ao partido liberal que era o partido do pai dele então ele ainda não tinha emprego nenhum ele ainda não podia se lançar em candidatura nenhuma e ainda por cima ele ia casar com uma mulher ricaça e não casou embora arrasado fazendo bastante sucesso porque o cara era bonitão e agora ele estava com um lustre de cultura europeia nas costas dele então ele estava arrasando no francês arrasando no inglês e foi justamente nessa época que o José de Alencar que ele além de romancista ele era senador pelo partido conservador ou seja ele estava em oposição ao pai do Joaquim Nabuco e ao próprio Joaquim Nabuco obviamente foi justamente nessa época que o José de Alencar começou a escrever um certo livro chamado Senhora Senhora é um livro que foi publicado finalmente publicado em 1875 que conta a seguinte história eu um dia vou fazer um vídeo aqui especificamente sobre Senhora para vocês que eu acho que vale a pena mas o livro Senhora é a história de uma mulher que por herança se torna muito rica passa pouco tempo na corte flanando na corte como um meteoro de dinheiro porque ela logo some some por que? das festas e dos bailes e da riqueza porque ela se casa e com quem que ela se casa? ela se casa com um homem que ela comprou ela compra um marido então é um marido que se deixa vender pelo dinheiro dela obviamente que não é uma cópia do relacionamento entre Joaquim Nabuco e Eufrase é só assim digamos que uma leve inspiração que deve ter dado uma alfinetada ali no Joaquim Nabuco muito bem dada ele detestava tudo que o José Orencar escrevia detestava e o Senhora obviamente ele também odiou achou uma porcaria dando continuidade a nossa história o Joaquim Nabuco ele finalmente consegue uma indicação para virar diplomata em 1876 como eu falei para vocês a gente ia concurso público era indicação e ele queria ser diplomata na Inglaterra porque ele gostava da Europa acontece que o lugar que ele conseguiu era considerado menos naquela época que era os Estados Unidos os Estados Unidos ainda não tinha o poder e a fama que ele tem hoje em dia e que ele teria também muito brevemente o próprio Joaquim Nabuco viu com o tempo os Estados Unidos crescendo de poder no mundo mas em 1876 os Estados Unidos não tinham essa fama toda e ele não ficou muito contente só que foi foi ser diplomata finalmente conseguiu algum emprego alguma coisa que valia e a viagem naquela época de navio para ir para os Estados Unidos dava uma passada na Europa isso que eu acho incrível né e ele reencontrou Eufrasia nós temos as cartas aí tá desse reencontro e pelas cartas dá a entender de que ele gostaria de casar com ela de que ele teria pedido para casar com ela e ela não aceita casar com ele mas aí ele segue para os Estados Unidos vocês desculpem a barulheira meu cachorro tá se amalfinhando ali no sofá tá com aquele barulho Joaquim Nabuco passa alguns anos nos Estados Unidos e depois ele finalmente consegue depois de alguns anos ele finalmente consegue dois anos né em 78 1878 ele finalmente consegue uma indicação para ser diplomata na Europa que era como ele queria e ele volta a escrever para Eufrasia dizendo o seguinte olha eu agora né acontece que em 78 em 78 o pai dele morre né o Tomás Nabuco morre morre de desgosto político que é o que os biógrafos costumam dizer nossa meu cachorro tá realmente difícil aqui finalmente o partido liberal volta ao poder né então depois de 10 anos de hegemonia do partido conservador então o pai dele o Tomás Nabuco que já era ministro que já tinha sido até ministro da justiça né que era senador e ele era um dos grandes nomes do partido liberal o pai dele acha que vai ser finalmente o primeiro ministro do Brasil que não se chamava primeiro ministro era presidente do conselho de ministros ele achava que fosse se tornar isso e não foi o Dom Pedro II escolheu como o primeiro ministro dele né o presidente do conselho de ministros o Canção Canção de Sinimbu que também era do partido liberal e o pai do Joaquim Nabuco ficou muito abatido com isso e acaba morrendo agora embora ele tenha morrido como o partido liberal estava em alta né ou a família do Joaquim Nabuco diz Joaquim Nabuco esquece essa história de ser diplomata na Inglaterra você volta porque agora é a sua grande chance de participar das eleições para se tornar deputado e não deu outra tá o Joaquim Nabuco volta para o Brasil em 78 com a morte do pai e se candidata a deputado e vence a primeira eleição dele pelo partido liberal e aí é que começa a grande saga do Joaquim Nabuco pela campanha da abolição né quando ele se torna deputado ele não ganha só uma eleição é houve momentos em que na próxima eleição ele perde ele precisa voltar para a Europa ele passa um tempo é também com uma espécie de subemprego na Europa ele era jornalista e correspondente e foi durante esse tempo que ele passou morando na Inglaterra ou seja um pouco longe da Eufrásia ele escreve o livro dele O Abolicionismo desculpem o barulho do meu cachorro então ele escreve o livro dele O Abolicionismo e depois ele reencontra a Eufrásia e eles reatam né tem uma espécie de reanimação do romance quando o Joaquim Nabucco quando o Joaquim Nabucco em 1800 meu Deus meu cachorro fica quieto tá fica quietinho fica fazendo bagunça não tá tá bom quando o Joaquim Nabucco vai concorrer às eleições de novo em 1884 tá final de 84 ele convida a Eufrásia a vir para o Brasil para ficar com ele então depois de anos que Eufrásia ficou morando na Europa ela finalmente vem ao Brasil em 1884 para acompanhar a campanha do Joaquim Nabucco e é o momento em que o romance mais reaquece tá ela ficou hospedada há bastante tempo naquele hotel na Tijuca chamado Hotel White além disso ela também teve temporadas em que ela foi a casa dela lá em Vassouras a casa da era ela reviu a casa ela reviu muitos parentes ela passou temporadas em Petrópolis como era muito comum na época a elite da época costumava passar sobretudo verão em Petrópolis onde inclusive a família real Dom Pedro II a mulher e as filhas tinham as suas casas lá passa esse tempo aqui com o Joaquim Nabucco a gente tem até algumas cartas dela assim bem finalmente tem um bilhetinho o único bilhetinho fofo que sobrou foi esse bilhetinho que ela fala eu te amo de todo meu coração Eufrásia ainda põe lá Tijuca que era o hotel onde ela estava hospedada com ele e a gente achava a gente quando quando lê essa documentação acha que nossa agora vão casar agora finalmente não tem mais essa e não não casam porque Eufrásia cede a uma pressão da irmã a irmã dela a Francisca e ela acaba voltando para a Europa em 1885 volta para a Europa o Joaquim Nabucco fica arrasado ele não só perde a eleição que ele estava concorrendo como ele também fica arrasado com ela ter ido embora isso foi em 1885 Eufrásia chegou a escrever inúmeras cartas pedindo desculpa muitas e muitas cartas pedindo desculpa para o Nabucco por ter ido embora por ter cedido a pressão da irmã às vezes ele ficou muito mal com essa história Repare bem e confira que nessa nossa como dizer história cedi sempre e que sendo a sacrificada resignei-me sempre a aceitar o papel contrário desde que viemos juntos à Europa vivi deste sentimento por si não tive não quis nunca pensei ter outro nele se passaram os meus bons anos por ele condenei-me a uma vida no fundo muito triste e por ele tenho sofrido tudo que se pode sofrer algumas cartas ele nem respondia e ela se perguntava tem cartas dela em que ela se pergunta por que o senhor não responde por que o senhor não fala comigo parece até aquela música Somebody I Used To Know né e o Joaquim Nabucco então finalmente escreve aquela carta que eu falei pra vocês que é a carta do rompimento aquela única que a gente tem a voz dele falando em que ele rompe o romance com ela e fala olha não estou mais ligada a você tá e a senhora não se sinta mais ligada a mim se a senhora quiser encontrar um outro cara a senhora encontro que também é que se eu for encontrar uma mulher aqui também não estou traindo ninguém e a Eufrásia ainda chega um tempo depois dessa carta tá mas eles se diziam amigos ainda sabe aquela amizade como eles se diziam amigos ainda ela continua tentando ainda escrever pra ele apesar dessa carta de rompimento como eu falei pra vocês na maior parte das vezes ele não respondia mas ela ainda chega em uma das cartas precisar oferecer dinheiro a ele porque ele tinha muitas dívidas né gente muitas dívidas inclusive porque ficava indo e vindo a Europa assim como quem vai ali na esquina não tinha trabalho direito e ficar indo e vindo a Europa como se fosse nada então ele tinha muitas dívidas e ela chegou a dizer pra ele que emprestava dinheiro pra ele e aí ele respondeu uma carta pra ela que a gente não tem infelizmente a gente não tem a cópia pra ver mas parece ter sido muito mal criada provavelmente dizendo que não precisava de dinheiro que não queria saber de dinheiro dela e ela volta a escrever pra ele dizendo senhor por favor não me entenda mal ia ser um empréstimo o senhor ia me pagar eu não tô querendo te comprar tá certo mas ele se sentiu aviltado digamos que ele tenha se sentido como uma prostituta alguém que você paga e aí o romance acabou de vez isso foi por volta de 1887 se eu não me engano 86, 87 eu faço tentou escrever pra ele inúmeras vezes e ele não respondia e logo em seguida em 1888 um pouco depois da abolição da escravatura vocês sabem que a abolição da escravatura no Brasil aconteceu no dia 13 de maio de 88 um pouco depois o Joaquim Nabuco se casa com Evelina Evelina ela era filha também de um cafeicultor tá também de uma região do Rio de Janeiro não era ali no Vale do Café não era no Vale do Paraíba é mais pra região de Campos e de e de Macaé ele tem cinco filhos com ela então essa é a história essa é a história do Joaquim Nabuco com a Eufrásia termina de vez em 88 depois dez anos depois eles chegaram se reencontrar na casa da princesa Isabel lá em Paris mas não reataram romance nenhum foi só um encontro que deve ter sido até um pouco embaraçoso e a gente sabe disso por causa dos diários do Joaquim Nabuco que eu falei pra vocês no vídeo passado que foi lançado finalmente então isso resume um pouco da história do Joaquim Nabuco com a Eufrase sobre as cartas é interessante notar um fenômeno curioso como eu falei pra vocês as cartas que Joaquim Nabuco escreveu a Eufrase não existem mais ou porque ela mandou quem mal ou porque ela foi enterrada com ela agora as cartas que a Eufrase escreveu para Joaquim Nabuco sim existem elas estão lá na fundação Joaquim Nabuco em Recife elas estão salvas agora é uma pena é uma pena que a gente perdeu a voz do Joaquim Nabuco nessa história porque tudo que ele escreveu para Eufrase morreu não existe mais não é bem assim é o seguinte na família Nabuco havia um hábito que era um hábito que já vinha do pai do Joaquim Nabuco toda a carta que ele botava no correio ele fazia uma cópia uma cópia não tinha máquina de xerox né gente ele fazia uma cópia a mão então ele escrevia a carta que ele quer mandar e fazia uma cópia e aí uma delas ele enviava pelo correio e a cópia ele ficava em casa numa gaveta fazia isso eu acho que por controle de memória né eu acho que por ser senador ele já fazia isso talvez fizesse isso desde a época que era deputado ou seja um dia se alguém vier me pesquisar e quiser saber sobre os assuntos que eu tratava com fulano ou com beltrano eu tenho aqui cópia das cartas assim palmas para a família Nabuco que fazia isso graças a Deus vocês faziam isso porque quanto mais documentação a gente tiver hoje melhor né então gente eu falei para vocês que as cartas que o Joaquim Nabuco escreveu para a Eufrásia ou foram queimadas ou foram enterradas mas e as cópias? ele também não fazia cópia? ele não copiava? não estava em casa com ele? então gente quando ele terminou o relacionamento dele com a Eufrásia ele fez uma carta do término do relacionamento depois de 14 anos juntos né nessas vindas e vindas e enviou essa carta para ela essa carta esse original a gente não tem mais só que a gente tem a cópia dessa carta lá na Fundação Joaquim Nabuco foi a única dessas cópias a única que sobrou foi essa em que ele rompe o noivado que interessante né gente olha só que curioso a única cópia que restou desse romance ou seja a única voz de Nabuco nesse romance é a carta de rompimento que ele rompe com ela então nós temos aí algumas hipóteses existe teoria da conspiração e existe paranoia né então eu vou falar para vocês aqui a minha conspiranoia mas assim é conhecido que a família do Joaquim Nabuco quando ele estava mais velho estava perto de morrer a doença que ele teve deixou ele muito avermelhado muito abatido não era aquela figura bonita que todo mundo conhecia os filhos e os netos dele era comum que quando eles vissem alguma foto que prejudicava a imagem do Nabuco eles rasgavam essas fotos né isso tem inclusive em algum livro eu tenho que achar aqui essa referência para passar para vocês então se eles faziam isso com fotos do ou do pai ou do avô né vocês podem imaginar que talvez algumas documentações que o pai tivesse em casa talvez se eles achassem que aquilo prejudicava ou a figura da avó deles que é a Evelina com quem ele se casou ou com a figura do próprio Nabuco talvez eles viessem a rasgar e a destruir na verdade na própria carta que o Nabuco escreve para a Eufrásia quando ele rompe finalmente o romance que ele tinha com ela ele pede o seguinte por favor Eufrásia me envia as cartas que eu escrevi para você me envia que eu vou destruir e aí a Eufrásia responde para ele isso a gente sabe também porque está lá na fundação Joaquim Nabuco aí a Eufrásia responde para ele não senhor eu não vou te dar nada nada que o senhor me deu eu vou te devolver para o senhor senhor fique tranquilo que ninguém vai ler e é verdade ninguém nunca leu né ou porque ela foi enterrada com as cartas ou porque ela mandou queimar e aí você fica se perguntando mas o Nabuco prometeu que ia destruir as cartas que Eufrásia mandou para ele não prometeu? mas não destruiu nada não está lá na fundação Joaquim Nabuco? ele falou que ia fazer e não fez né agora o que a gente pode imaginar é ou foi a família do Joaquim Nabuco que estava rasgando algumas das cartas que Eufrásia enviou para ele ou o próprio Joaquim Nabuco rasgou algumas das cartas que Eufrásia mandou para ele mas não todas e o que é interessante é que se você pegar todas as cartas que nós temos de Eufrásia com Nabuco elas são cartas complicadas mostra essas cartas mostram uma Eufrásia em dúvida é uma Eufrásia titubeando é um relacionamento conflitante eu quero te ver mas não dá para ver o senhor vem aqui eu não posso ir aí tem sempre um problema tem sempre uma contradição ele parece propor coisas que ela nega então pelas cartas que restaram pelo que temos a apresentação que nós temos de Eufrásia é de uma pessoa difícil e de uma pessoa complicada mas será que essas são as únicas cartas que Eufrásia mandou para ele será que não houve cartas assim de amor profundo de benesses de coisas boas só de coisa maravilhosa né e essa é a nossa conspiranoia será que se essas cartas existem elas estão guardadas até hoje nunca foram mostradas ou será que se essas cartas existiram algum dia elas foram rasgadas pelo próprio Nabucco que quis deixar só as cartas conturbadas para a história futura já que ele tinha se casado já com outra mulher ou será que foram a própria esposa dele que encontrou essas cartas Evelina que encontrou essas cartas e rasgou ou será que foram filhos e netos do Joaquim Nabucco que encontrou essas cartas e rasgou ou será que ninguém rasgou que isso está guardado com a fundação Joaquim Nabucco e ele só não tem autorização de mostrar isso para o mundo enquanto alguns parentes ainda estão vivos essa daí ficou no ar a conspiranoia do nosso canal e será que o frase era tão complicado assim gente será? Será? Não sei